MÚSICA Então, um dos desafios do MAVE vai ser construir um grande encontro massivo, de 1 a 5 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro, e com o tema do socialismo, que é em homenagem ao legado histórico e positivo do que realmente a Revolução Russa trouxe para a humanidade. Agora, nós também temos um segundo desafio, que é a continuidade da luta contra o golpe, da luta que se amplia para toda a classe trabalhadora no Brasil, em função dessa ofensiva que o capital está tendo, não só do que foi a retirada da presidente Dilma, mas principalmente do plano que está sendo e se aplicando contra a classe trabalhadora no Brasil. Mas que ele vem com uma ofensiva para aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora, com medidas de aumento de jornada, de retirada de direitos, de privatizações, de uma série de questões. Ela também vem com esse pacote de reforma da Previdência, que vai acabar com a aposentadoria e com a seguridade social do povo brasileiro, que já está a proposta, vem com a reforma da trabalhista que foi anunciada no final do ano, que é de aumentar a jornada de 8 para 9,2 horas diárias, que eles não apresentaram o projeto, mas o anúncio que eles fizeram já deu a demonstração que vai se aumentar a jornada de trabalho para toda a classe trabalhadora. O alquífero Guaraní, ele pega toda a parte sudeste e sul do Brasil, que é um grande reservatório de água no subsolo brasileiro. Ele só é menor que um outro alquífero que nós temos e que foi descoberto recentemente, que é o alquífero alter do chão, que está embaixo da Amazônia, que ele inclusive é maior em volume e proporção. Mas o que está ocorrendo agora, e a gente tem escutado muito da estratégia que vão conceder para a Coca e para a Nestlé o alquífero Guaraní. Esse debate está circulando agora no interior do governo que deu o golpe. O que está ocorrendo no Brasil? É uma ofensiva de privatização da água. Se tu entrega o alquífero Guaraní para essas empresas, Coca-Cola, Nestlé e tudo isso, tu tira o direito do povo ter direito à água. Essa que, no fundo, é isso. A privatização da água, a entrega do alquífero Guaraní, a privatização do saneamento significa, no fundo, no fundo, o rompimento e a perda de um grande direito do povo, que é o direito à água. O tema das tarifas de energia elétrica no Brasil é uma contradição muito grande, porque aqui no Brasil nós produzimos energia à base de água, através das barragens, através das hidrelétricas, e tu vai lá nos bairros, tu vai para qualquer canto do Brasil, o povo paga uma das tarifas mais altas do mundo. Como pode? Em outros lugares onde o custo para produzir energia é mais caro, o povo paga menos. E aqui no Brasil, onde o custo é mais barato, o povo paga a mais cara. Essa é uma contradição que ninguém explica. Qual é a origem disso? É a privatização. E agora, só que nem tudo ainda está privatizado. Tem muita coisa a ser privatizado. Mas nem todos pagam a energia tão cara. Quem paga a energia cara aqui no Brasil, eles dividiram em dois grupos aqui no Brasil, com a privatização. Os grandes consumidores pagam energia barata, que nem eu citei o caso da Samarco, que eles chamam de consumidores livres. O povo é que paga. Os 70 milhões de famílias, esse é um tema que afeta todos os brasileiros. Ele afeta 70 milhões de residências. Portanto, 70 milhões de residências é toda a população brasileira que consome energia paga caro. Os grandes consumidores pagam barato. Então, eles dividiram. Para o povo, paga caro para dar muito lucro. Porque se tu tem custo barato e cobra caro do povo, o lucro é extraordinário. Para as grandes empresas, repassa ao custo de produção. Portanto, é um preço baixo. E, portanto, as empresas também lucram, porque elas recebem energia para produzir o minério, para produzir as suas mercadorias nas suas fábricas, a um precinho baixo. Portanto, quando vai vender a mercadoria lá, o lucro é extraordinário. Essa é uma contradição que vai aumentar para o próximo período. Por quê? Porque vai aumentar muito o preço de energia elétrica no próximo período. Por que estourou a barragem da Samara? Porque exatamente nesse período de crise do capital, estava ocorrendo a nível mundial uma queda no preço internacional das commodities. Petróleo, minério, tudo isso. Para manter a sua lucratividade, já que o preço do minério caiu, a Samarco aumentou a produção em quase 30%. Então, ela passou a vender mais, mesmo diminuindo a taxa de lucratividade. Só que ela não tinha mais reserva de produzir, de colocar os rejeitos. Então, aumentou a produção, aumentou a produção de minério, aumentou a produção de rejeito, mas não tinham onde colocar. Foram tentar colocar já nas barragens cheias de rejeito e estourou. Ou seja, era uma questão previsível, inclusive agora os relatórios da polícia estão apontando que eles já sabiam que ia estourar. Lá tem uma reserva de minério de ferro que, nas atuais condições que estava sendo tirada, que é 25 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, tem minério para mais 115 anos de retirada. Essa é a reserva de minério que tem lá. Esse minério que era retirado lá, ia por três minerodutos até o Espírito Santo e era 100% exportado. Ele era exportado e não pagava imposto aqui no Brasil. Portanto, ele era um minério que ia para fora do país, muito barata e sem as mínimas, o mínimo retorno ao povo brasileiro. O minério que era exportado, ele recebe energia, ele consome muita energia para produzir 25 milhões de toneladas. A quantidade de energia que ele consumia em um ano para produzir essas 25 toneladas é igual à quantidade de consumo de toda a população do Estado do Espírito Santo. Ou 1,2 milhões de famílias. É o equivalente. A quantidade que 1,2 milhões de famílias residenciais consomem de energia é a quantidade que se gasta em energia elétrica para produzir os 25 milhões de minério de ferro. Tem um dado de um relatório do TCU que ele fez um levantamento sobre o pagamento, por exemplo, dos royalties de mineração. O relatório do TCU chegou à conclusão em 2012, eu acho. Em 2012, 2013, que apenas um quarto das empresas pagam royalties. Três quartos, ou seja, 75% não pagam. E dessas que pagam, que é os 25% que pagam, elas pagam apenas um quarto do que deveria pagar. As barragens aqui no Brasil, produzir energia, a produção de elestilidade no mundo, a prioridade é através daquilo que nós chamamos de térmica. Ou seja, é através de energia, a produção de carvão, de gás, ou de petróleo, ou nuclear. No caso da China, 80% é a base de carvão. No caso da Europa, 80% é a base de gás importado da Rússia. No caso da França, é quase 90% a base nuclear. Nos Estados Unidos, é mais ou menos um pouco de cada. Carvão, gás, um pouco de tudo. Se produz a eletricidade. No caso brasileiro, é uma questão especial, que é a base de água. E a água não tem custo de produção. E ela, ao mesmo tempo, ela todo ano chove e renova. Portanto, o custo para produzir energia elétrica no Brasil é muito mais baixo do que as outras partes no mundo. E como aqui no Brasil tem muito potencial, muitos rios, que ainda não existem barragens, muito potencial de construção de hidroelétricas, a prioridade que se adota é produzir energia à base de hidroeletricidade. Portanto, que há o cenário para frente, nos próximos anos, de muita construção de barragens no Brasil. O principal local que tem esse maior potencial hoje a ser implantado barragens está na Amazônia. Lá tem bacia do Tapajós, bacia do Tocantins, bacia do Madeira, bacia do Xingu, ou seja, uma série de rios com grande potencialidade de produção de hidroelétricas. O que está ocorrendo, nesse momento, inclusive, está se discutindo? É a retomada de construção daquilo que o capital chama de lagos de acumulação de água. Reservatórios de acumulação. Na região amazônica vai ser devastador, porque construir, é o exemplo na Amazônia, nós temos de uma barragem de acumulação, Balbina, que é um lago muito grande, porque as terras são mais planas, então quando você constrói um lago de acumulação, você alaga muitas áreas de terra. Os camponeses, no Brasil, estão situados na beira dos rios. As áreas mais planas e grandes extensões estão já na mão do agronegócio. Então a construção de barragens, na verdade, é uma fábrica de sem terras aqui no Brasil. Porque ao negar o direito, essas famílias são expulsas, e ao serem expulsas, elas não têm mais para onde ir. Então ou ela vai para a cidade, ou ela vai embaixo de uma lona para lutar por reforma agrária. Então essa é a relação que nós temos, por exemplo, com a questão do campesinato. São agricultores, são camponeses, são pescadores, ribeirinhos, que produzem alimento, mas ao construir a barragens, aqui no Brasil tem um padrão que se viola o direito, ou seja, não se indeniza, não se reassenta as famílias. Então as barragens têm sido um instrumento de expulsar as famílias da beira do rio, e transformar elas em famílias sem terra.